Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers. Esse videozinho é bem diferente, tá bom? Eu joguei contra a Sabrinoc, a Samira Close e a Travete e a Nicky Mitrava. Eu nunca vi tanto pedido na minha vida pra jogar com elas. E eu joguei com elas numa live, tá bom? Como eu já revelei meu rosto aqui no canal, eu posso trazer de vez em quando. Quando a partida é muito, muito legal, eu vou trazer aqui pro canal alguma partida de live, tá ligado? Eu não gosto de misturar as coisas, eu já falei isso pra vocês. Eu não vou misturar as lives com aqui. O que eu posso fazer é trazer um quadro da live, por exemplo, os melhores clipes da live. É o que eu posso fazer, mas eu sempre gostei de fazer vídeo exclusivo pra cá e a live outra coisa. Mas tem coisa que abre uma exceção, né velho? Eu preciso botar essa partida aqui no canal pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar muito, mano. Eu tô aqui nessa build, essa build se trata de Jump Scare Myers, tá bom? Mais um episódiozinho aí, o quinto episódio se não me engano, tá bom? Com essa buildzinha aqui, destruidora de almas. Meu Deus do céu, velho. É, basicamente, eu vou resumir pra vocês essa build, porque como esse vídeo não é baseado em uma build, sim, em diversão, vocês vão rir de mar com esse vídeo. Eu vou resumir pra vocês, ó. O poke lá da esquerda, que é o Shadowborn, ele aumenta o meu campo de visão. Pra eu conseguir olhar pras pessoas, é... Sei lá, um campo de visão maior, pra eu conseguir ver melhor as pessoas, tá ligado? Ali eu devolvo pra acabar com a vida delas. Que é um totemzinho que, basicamente, com 3 stacks eu derrubo numa só. E com 5 stacks eu consigo pegar elas e dar more já, tá ligado? Matar na facada mesmo e o cara já sai da partida. Mas caso eu ache um totem, destruírem a GG, tá ligado? O outro pokezinho ali, o Hunted Ground, é o seguinte. Tem dois totens que são falsos, ou seja, vão ter 3 totens acesas. Caso ela destrua um desses totens que são falsos, ela fica exposta por 1 minuto. Então, meu Deus do céu, né? Muito perigoso esse perk aí. E o Corrupt Intervention, tá bom? Pra poder bloquear um pouquinho o gerador, porque elas iam rushar muito o gerador, né? Então eu falei, pô, vou botar um perkzinho aí de gerador, pra tentar dar uma conterada nisso e não tomar na jojoba, né, velho? E aqui eu vou com o Scratched Mirror e o Boyfriends Memo, tá bom? O Scratched Mirror é pra poder ver elas através da parede, tá bom? É, e dá o sustão lá, que eu sempre falo pra vocês. Esse perk faz com que eu não, esse addon faz com que eu não consiga ir pro level 2. É, e fico meio lerdo, mas em compensação eu consigo ver todo mundo através da parede, tá ligado? E o marronzinho ali, o Boyfriends Memo, pra aumentar um pouquinho meu long hit. Porque quando eu tô no level 1 com mais, o long hit fica muito baixo. Então esse addon faz ele ficar um pouquinho maior, tá ligado? Então é isso, gente! Bora pro vídeo! Nossa! Todo mundo que eu falei, o Stolda falou pra você confiar. Todo mundo falou. A família fica de fora dessa. Não, eu sabia que no máximo ia sobreviver... Opa, como é que eu falo? Ah, tá. No máximo, um ia sobreviver. Através podia ter o Unbreakable, e aí dar um toque na mão da Sabina. Ou a Sabina podia ficar na head, e aí uma ia morrer, ou eu ter... Um ia sobreviver, no máximo. As duas não iam sobreviver. Mulher, eu juro que eu não ouvi a head, se não tinha que estar tudo bem antes. Através, a linha Sonserina. Sonserina, total. Eu tive que dar aclamação pra minha amiga, que nas últimas, sempre ela fica por último. Ela não mata ninguém. Então, dessa vez, eu dei aclamação. Como é que é? Que countera ela, além de não se curar? Que countera ela? Tem uma break que é bom contra ela? Hum... Pior que não tem. Tem que saber lupar ela mesmo e não se curar o resto. Vamos lá, minha irmã. Tem que saber se curar na hora certa, na verdade. Ih, caiu esse mapa, mano. Ih, Matuzzi! Ah, caiu esse mapa, que doideira. Vamos lá, minha irmã. Ai, isso já passou. Foi diferente. Uma oração. Que Deus ore por esse hospital. Ninguém botou a frente desse mapa? Não. Você que esclareceu lá, na configuração da partida. Ah, é? Nem lembrava. Nossa, que susto, porceta do caralho! Gente, sabe? Meu Deus! Agora vai, Sabrina. Agora eu quero ver cadê o teu objeto de obsessão, Sabrina. Ixi, eu não vi. Fiquei fora 10 através. Nossa, que susto. Tá sem raio de terror, é, gente? Tá sem raio de terror, é? Amiga, ele tá... Não, é que eu tô no level 1 ainda. Que é isso? Ele tá de espelho, ele vai conseguir ver todo mundo. Ele consegue stalkear todo mundo. E ele não tem raio de terror. Espelho, mano? Não, não, não faria isso, velho. Tá doido. Ai, amiga, quando você se abaixa, eu sou... Ai, que susto, tabaqueira! Que susto! A gente só vai poder dar uma opaga. É, gente, rush, rush, rush. Slow touch run away. É, pra conterar esse mais, é só rushar o gerador. Não tem nada que eu possa fazer. Gente, que susto, briquito de elefante. Gente, ele nos loops, ele nos loops, ele é fraco. A hit dele é diminuída. Mas ele com certeza deve botar do add-on, de dar um pouquinho, aumentar um pouquinho o hit. Mas mesmo assim, não ajuda. Bom, se é... Ele tá em mim, ele tá em mim, galerinha do canal! Pode fazer, ele tá fazendo. Tá em mim, tá em mim. Saiu de mim. Tô vendo ele. Ele tá ficando de fora dessa. Ele tá aqui perto de mim. Deixa eu ver o próximo, Trabete. Vou ler aqui, vou ler, vou ler. Aqui, aqui, Trabete, aqui, aqui. Amiga, pera, pera. Ai, genrush! Pera, porque essa build dele eu conheço, querida. Não conhece, não. Tô usando outra. Ah. Uhum. E esse Devour Hope aqui, como que anda? Devour? Não. Vai fazendo, gente. Tá botando aqui, botou. Espera aí, se é aonde se é a Devour Hope aqui? Será? Pera, que pena. Agora eu quero só ver o vídeo de primeira. Ah, Estouzão, mas você tá muito se entregando a sua Devour Hope aqui. Ele tá te vendo, Trabete? Amiga, ele consegue ver todo mundo. Você vai ficar de fora desse. Desse hit que você vai me dar surpresa, que você tentou. Não, não tentei nada. É que eu tava testando o negócio. Ele vem que nem um rato pelas paredes, se escondendo. Trabete, ele tá aqui, tá? Tem que esperar sair o exposto. Uhum, uhum, uhum. Eu vou de struggle, tá? Tô indo, Nick. Não, tô muito longe, mas eu tô indo. Buceta. Eu pensei que tu ia vir do banheiro. Eu dei a volta. Eu amo mais, eu amo essa beauty. É muito bom, velho. Não tem como. Essa roupinha é sexy. Ai, que cuecação. Eu não tô indo pra... Eu não tô com essa vacação. Ele tá indo. Ele tá indo pra direção de quem tá se curando. Nossa, amor. Obrigado, porque eu não tava vendo ninguém. Bom saber que eles tão segurando. Então tem duas pessoas ali. Olha só. Tá bom, desculpa. Tá bom, desculpa. Jainrush. Graça. O que é de fora dessa? Ação esperta, ação esperta. Fica olhando pra trás que eu olho pra trás aqui. Jainrush. Slow touch. Eu não entendi, amiga. Ele tá derrubando com o hit só? Não, amiga. Não, já acabou o efeito do bagulho. É um minuto só. Tiii, que susto. Não dá não. Esse, Jump, Scary, Meier, tá melhor que o da Travesti. Pelo menos tá dando susto esse. Poxa, amiga. Mas é que tu tava com o objeto de obsessão, né, fia? É verdade, é verdade. Não tem nem como falar. O objeto de obsessão é muito bom contra essa build. Porque, por exemplo, eu correndo pra direção dele agora, eu saberia que ele tava ali, então eu tivesse... Saia. Saia. Galera, tá todo mundo longe. Vem cá, não deixa eu ficar de fora dessa, não. Nico, consegue, Nico? Tô no gerador. Eu não vou seguir. Ai, você tá aqui comigo. Você tá comigo. A gente já vai, Sabina. Eu tô com provis. Eu não desnota. Eu vou puxando. Eu não quero... Nossa, bad rádio. Eu não quero de ver que estranho. Pra ver se glamour, vem... Me ajuda. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, esses RBs tão muito mal, velho. Esse é o pior bait que eu já ouvi. Por quê? Ai, tá travando o meu PC. Puta que pariu. Jump isquere, susto. Acabei de ver ele. Nossa, foi muito quase. Travou. Fui. Devor, errou. Eu sabia. Ai, ele tá do meu lado. O que que é isso? Vai deitar assim o tempo inteiro, né? Travete, agora. Amiga, ó. Ele pegou três stacks. O balado... É. Um hit, ele derruba agora, fofa. E ele consegue ver todo mundo. Então, tá todo mundo conseguindo mal paga. Quem tava do gerador, que tava do gerador, corre, 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 agora. Que susto, puta barco. Que desculpa. Ah, não. Tu conseguiu, velho. Eu sou muito azarado. Não tem como, velho. Ai, que bom. Devor, errou. O que desativado. Ah, não vou mementar. Eu perdi a graça, não vou mementar. Já me solta, miga. Nem precisa curar. Não, miga. A gente já tirou... O que você vai derrubar com o hit? Que lá, fiadão. Desculpa, travou. Eu sei, eu sei lutar contra o seu espírito, viu? Mas se lutar contra ele vai... Ele vai curar por que você derrubou com o hit agora, velho? Ele acabou de tirar, amigo. Eu tirei, amor. Ah, 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 ah. Cadê? 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 Caraca, que olho é esse, mano? Eu passei um frame na tua tela, velho. Que pariu. Galera, eu tô tentando ver essa partida, eu tô com medo. Nossa, gente, eu tô com medo. Ficou pela minha calcinha. Tem lá uma cola, é menos mal. Gente, o FPS no 10. Que delícia. Nossa, como é essa robô, essa pinga? Não dá, cara, não dá. Não dá, briga, não deu. Nem pousar, ixi. Travou. E que houve? Travou o PC? Tá, tá, tá. Do FPS, tá caindo. Não, esse mapa, o FPS, ele é meio zoado, tipo, no próprio DBD, mesmo. Cai pra todo mundo. Saudades do antigo Larry, não é? É, o antigo Larry já era lisinho, mano. E vamo de... Jane Rush. Slow touch. Era a portada do Moria. Bom, agora eu sei onde os dois estão. Ele deu isso, Rosa Slawry. Tá aqui, tá aqui. Sai você que vem, meu cavalo. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ai, o gato. O gato delas. O gato delas. Toda tu para de cantar, por favor. Deixa eu salvar, Sousa. Você é bom. Exato. Como é que bota no teu gato? Vem cá, rapidinho. Conversa uma conversa contigo. Tô chegando. Tô chegando. Eu quero falar. Mas você não gosta. Tô não... Eu não gosto disso. Eu gosto do outro cara. Eu sei. Ai. Tô fazendo patrocinada pela Pringles? Não, gente. Oxe. É uma batata que eu gosto de comer. Para dentro da parede. Você não vai matar quatro hoje não, tá, Sousa? Hã? Hoje você não vai matar quatro não, tá? Por que não? Volta. Salva. Salva a Travesti. A Nick ficou de parada até total. A Travesti, tadinha. Eu vou soltar. Ele não foi até a Nick uma vez. E eu que eu acho uma vez, Nick? Foi. Sei nem como é que eu matei três, velho. Tipo, é só o Chargerador contra ele, mas não tem muito o que fazer. Eu vou soltar porque quando eu morro eu sou ruim, então eu vou sair viva. Sai, mulher. Tá certa. A Nick, ele é assim. O Muak delas, vai, o Muak delas. Tô brincando, tô brincando. Deixa eu sair de Muak, por favor. Não tem rede, não. Ah, vai aqui, eu dou Muak também, ó. Na tua tela fica engraçada. Muak tem, uma coisa só. Muak delas. Tô gostando do Muak. Ai, cara, o chaste tu implorou para o Idianto Scare My, velho. Não, eu não gostei não, viu? Eu vou tomar uma multa aqui e vou mandar para a sua casa. Culpa meu chaste, culpa meu chaste. Eu nada a ver com isso. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Eu ri demais editando isso, foi muito engraçado. Espero de verdade que vocês tenham se divertido assistindo isso. Como eu disse para vocês, não vai ser um costume tão grande eu trazer coisas de live para cá, porque eu não gosto de misturar as duas coisas. Mas quando é uma partida assim super engraçada, super boa, eu preciso trazer, inclusive, o próximo vídeo também vai ser de uma partida de live que foi incrível. Aquela partida foi surreal, mano. Vocês vão gostar muito, de verdade. Fico por aqui, então me fala se vocês gostaram de eu trazer alguma coisinha de live aí, que a série dos melhores que eles vão voltar também, vai voltar um monte de coisa aí que eu fazia antigamente, tá bom? Fico por aqui, eu vou pedir para você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.